Olá pessoal, tudo bem com vocês? Muito obrigada a vocês que são membros aqui do canal, que já se inscreveram, apertaram lá no botãozinho seja membro e você tem patrocinado esse trabalho. Muito obrigada pelo seu incentivo, pelo seu reconhecimento. Gente, eu sei que muitas pessoas já cansadas de tudo que passaram desde a infância, né? Se você for fazer aí uma revisão na sua linha do tempo, no seu histórico, você vem sofrendo abusos provavelmente desde a sua infância. E talvez tudo que você mais queira é ser respeitado, você quer ser uma pessoa digna de respeito. A questão toda é como você está trabalhando para obter esse respeito, como você tem se portado a fim de alcançar esse seu objetivo. Olha, uma pessoa que se relaciona com um narcisista, seja no trabalho, seja numa comunidade religiosa, seja dentro do seio familiar, seja numa pseudo-relação amorosa, em muito pouco tempo essa pessoa vai perceber que ela não é respeitada, que os seus desejos não são respeitados, que o que ela pensa, o que ela sente pouco importa. E aí, como eu venho dizendo aqui nesse canal, você precisa se implicar nessa falta de respeito que tem acontecido na sua vida. Por que será que essas pessoas se sentem tão à vontade para não respeitar você? Que sinais você tem dado, que permissões não verbais você tem dado a essas pessoas para que elas continuem desrespeitando você? É para você fazer uma análise como se a gente estivesse aqui numa sessão de psicoterapia, no um a um, eu e você, eu olhando nos seus olhos. Olha só, uma das chaves para você ser respeitada, não só por pessoas narcisistas, mas até por pessoas de bem, por amigos de verdade, por quem quer que seja, por funcionários, pelo seu chefe, uma das formas de você ser respeitado por essas pessoas é você calando a sua boca e agindo mais. Não são exatamente as suas palavras que vão convencer ninguém de te respeitar, é a sua postura. E aí eu não estou falando de postura corporal, não, embora também seja um elemento importante. Eu estou falando de postura de vida, de posicionamento. O problema é que quando você fala demais, quando você não mantém a sua boca calada, você é uma pessoa que costuma ter uma verborragia, ao invés de você alcançar o respeito das pessoas, você consegue o resultado oposto. Se você é uma pessoa que vive dizendo, ah, eu vou fazer e nunca faz, ah, eu vou vencer e nunca vence, ah, eu vou alcançar e nunca alcança, ah, eu vou mudar e nunca muda, você está plantando na cabeça dessas pessoas que cercam você, independentemente delas serem transtornadas ou não, você está dando ali provas diárias de que você não merece respeito. Nesse sentido, você é uma pessoa que, você está passando uma mensagem que não dá para ser levada a sério e com o narcisista é a mesma coisa. Se você está tentando vencer essa pessoa, alcançar o respeito dela no grito, falando várias coisas ou escrevendo e-mails intermináveis, mensagens no WhatsApp que talvez o suporte do WhatsApp lá, o pessoal da manutenção olha e fala, meu Deus, o que é isso aqui? Vamos cancelar a conta dessa pessoa, porque ela está gastando em uma mensagem que as outras pessoas gastariam em um ano. Você não vai conseguir respeito desse jeito, pelo contrário, talvez você sinta uma satisfação imensa quando você responde a pessoa narcisista, quando você esculhamba, ela fala uma coisa com você e você blá, 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 você fica ali rebatendo, fica argumentando, fala mil e oitocentas coisas, você consegue explodir todos os caracteres possíveis e imagináveis dos aplicativos de conversa, mas e aí? E as suas atitudes? As suas atitudes estão combinando com todo esse discurso que você faz para essa pessoa? Ou você está gastando a sua saliva e está arrumando aí uma tendinite para você? Porque você digita muita coisa e não pratica nada daquilo. Ah, mas eu falei, eu falei mesmo que eu sinto isso, eu sinto aquilo e que a partir de agora vai ser assim, vai ser assado. Ok, quantas vezes você já fez isso? Quantas vezes você já desabafou? Quantas vezes, desculpa falar, quantas vezes você já vomitou tudo o que você pensa, tudo o que você sente mudou o quê? Não mudou nada. Sabe por quê? Porque as suas palavras não foram acompanhadas de atitude. Narcisista nenhum vai respeitar palavras suas se elas não combinarem com as suas ações. Ah, Helena, então eu não posso falar? Depende. Se você falar e você bancar aquilo que você está dizendo, está tudo bem, nota 10 para você. Agora, se você só falar em tom de ameaça ou de desabafo, você se torna uma pessoa fraca, não somente perante a pessoa narcisista, mas perante qualquer outra pessoa. Você não será levado a sério. Você é uma pessoa que fala muito e faz pouco. Então, isso inspira a desconfiança das pessoas. Você queima a sua imagem, você queima a sua postura. As pessoas vão falar pelas suas costas assim, ah, fulano, fulana, balela, fala pra caramba e não faz nada. Em tudo. Então, um dos segredos do sucesso, inclusive pra você se livrar dessa pessoa narcisista é, ó, boca calada. Pare de dar satisfação do que você está sentindo, do que você pensa, do seu próximo passo, dos seus projetos. Ah, porque eu falei pra ela, eu falei pra ele que a partir de hoje comigo vai ser assim, vai ser assado. Ele vai ver, ela vai ver que eu vou fazer a mudança. Tá? E você está avisando pra quê? Você trabalha na Rede Globo? Você trabalha na TV Recorso? Trabalha no SBT? Você é jornalista? Você está dando essa notícia, essa informação que ninguém pediu pra quê? E eu estou sendo bem dura com você, pra você refletir. Meu papel aqui é te dizer qual é o efeito das suas ações com relação a essa pessoa narcisista. Você não vai conseguir o respeito dela desse jeito. Não vai. Pare de falar aí, haja. Não precisa avisar que você vai mudar. Mude. Não precisa avisar a sua família, os seus amigos, os seus familiares que você está trabalhando num projeto tal. Que a sua vida daqui a seis meses vai ser de tal jeito. Que daqui a três meses você vai perder, sei lá, 30 quilos, 20 quilos. Pra que você está avisando as pessoas? Não avise. Faça. Olha só, raciocine comigo. E é com todo respeito que eu estou falando isso pra você. Raciocine comigo. Você consegue esconder uma lanterna, uma vela acesa ou até um palito de fósforo aceso, por menor que seja, dentro de um galpão imensamente escuro? Não. Por quê? Porque aquela luz é muito maior. Você não precisa avisar que é uma luz. A luz entrou, a escuridão, por maior que seja, é percebida. Da mesma forma, o poder das suas ações é um milhão de vezes maior do que o poder das suas palavras nesse sentido. Pare de avisar. Eu vou perder peso. A partir de hoje eu vou estudar. Ah, eu vou mudar de vida. Agora você não me engana mais. Agora você não me trai mais. Agora eu já sei quem você é. Tá? E a pessoa tá rindo de você. Sabe por quê? Porque você fala tudo isso e você continua lá. Então, não passe essa vergonha, não dê esse suprimento, não dê essa munição, nem para as pessoas que não acreditam em você e nem para a pessoa narcisista. Reúna suas forças, se concentre, trace uma meta, coloque uma data e faça. Haja. O poder da sua ação será como essa vela num galpão escuro. Será impossível de ser ignorada. Agora suas palavras? Não. Você vira balela. Você vira balela na boca dessas pessoas. Elas não acreditam em você. Elas não respeitam você. Então, vamos mudar. Eu não quero que você só se livre dessa pessoa narcisista. Se você só se livrar dela, você vai a vida inteira se envolver com pessoas semelhantes, continuar sendo manipulado, continuar sofrendo. É como se você pegasse um dente que precisa ser tratado o canal e você ficasse ali fazendo restauração, restauração, restauração. Você não mexeu na raiz da questão. E a raiz da questão é mudar você. Você precisa fazer uma autoanálise. Nem todo mundo vai querer porque dá mais trabalho. A pessoa quer tratar o sintoma. A pessoa quer ir lá e arrancar o fruto podre. Qual é o fruto podre? A relação distorcida, o relacionamento abusivo. Esse é o fruto. Mas e a raiz? Se você não mudar a raiz, esse fruto vai continuar nascendo, nascendo, nascendo. A de eterno. Trate as raízes e elimine o problema. Ao invés de adiar. Sabe? Não procure soluções rápidas, fáceis. Não. Trata suas raízes. Vai dar um pouquinho mais de trabalho. Mas dificilmente você vai ter esse problema novamente. Um beijo grande e até o próximo vídeo. Tchau.